O câncer de boca pode não ser o mais conhecido, mas atingiu quase 15 mil brasileiros no ano passado. É para alertar sobre essa doença que foi instituída a campanha Maio Vermelho. Aqui em Porto Alegre, 10 consultórios foram montados nesta quarta-feira no centro da cidade para a realização de exames e orientações. O pessoal às vezes se descuida, o povo precisa de uma coisa extra, chamar atenção, ver que precisa fazer, que elas dão orientação. Eu não tenho nenhum problema assim, sabe, que tem que ser encaminhado. Para mim está tudo legal, tudo ótimo. Quem apresentou algum tipo de lesão na boca foi encaminhado para as unidades de saúde de referência. Mas até quem não tem nenhum problema precisa saber quando procurar um especialista. É importante que os pacientes observem a boca e lesões que não cicatrizam em até duas semanas, procurar um atendimento odontológico, um cirurgião dentista para fazer esse exame. Porque a gente tem, na verdade, todas as outras lesões, elas acabam cicatrizando. Feridas, os traumas, herpes, aftas, elas acabam cicatrizando. Mas o que não cicatrizar, opa, tem uma coisinha que a gente precisa, né, uma lesão que a gente precisa investigar, fazer uma biópsia de repente. A ação destaca a importância do diagnóstico precoce. Quando o paciente descobre cedo e é submetido ao tratamento adequado, a chance de cura chega a 80%. A maior parte, 50% dos casos, já são diagnosticados no estágio 4. Então a gente não tem, são estágios que a gente às vezes não consegue muita evolução e o paciente acaba, infelizmente, indo a óbito. Ingestão de bebida alcoólica, cigarro e exposição excessiva ao sol são alguns dos fatores de risco da doença. Então quem tem esses hábitos deve ter atenção redobrada e estar com a consulta ao dentista em dia.